Amor não venha com mentiras, pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas me fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois Todas as noites venham nesta casa Parada aqui na minha tristeza Todos sabem a hora que eu chego Deixa reservada no canto dessa mesa Mando retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode nem sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Para não ver chorar, deixei embriagado Da toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Com um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora E que também chora, mágoada e ferida Sou pra que sem ela essa dor que não sara Pra que neste bar já enchi a cara Mas não esqueci o amor dessa bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Com um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo A lua cheia está no céu brilhando Tem feito ao mundo com os seus raios de prata É nessa hora que apaixonado o poeta canta Quase chorando lá na janela da mulher ingrata Mulher bonita venha na janela Quero que ouça minha serenata Seu desprezo é uma corrente Que deu um nó que só você desata Eu vim aqui pra lhe pedir carinho Se eu não ganhar essa paixão me mata Mulher bonita estou desenganado Em merestró e a paixão recolhida O meu remédio está nos seus lábios Só os seus beijos me devolvem a vida Eu vou tirar o meu coração do peito E colocar no pinto da sua calçada E nos meus braços eu vou fazer a grade Pra segurar a lança da minha mulher amada E nos meus olhos eu vou fazer o farol Pra sua vida ser iluminada Do seu desprezo faço uma canção Pra enfeitar a sua madrugada Pra terminar lhe dou a minha vida Eu lhe dou tudo pra viver sem nada Mulher bonita estou desenganado Em merestró e a paixão recolhida O meu remédio está nos seus lábios Só os seus beijos me devolvem a vida